O Macabum ficando de fora. Mano, eu acho que o Yuri, ele veio pra cá pra escaralhar, tá ligado? Eu tenho quase certeza, mano, que ele tá no Roli Nelson Supremo, assim, tá ligado? Ele tá no foda-se. Ele não tá nem aí, ele deve tá aqui pelo Roli Nelson mesmo, tá ligado? Ah, eu vou ali pra aquela região, farmar uns dólarzinhos, dinheirinho e... Sai sorrindo, e é isso, foda-se. Eu juro. Porque, tipo, a gameplay dele mostra isso, tá ligado? Mano, o cara é coreano e ele joga de igual pra igual, ou pior do que brasileiro? É porque a gente tá realmente passando muito pano, tá ligado? Muito pano mesmo. Mas, o que daria pra criticar os jogadores não tá escrito. Pô, o cara picou lissime, dialastrou, fazendo mal-mortes de primeiro item, tá ligado? Ele, possivelmente, hoje é o pior do time dele, sendo que, nesse mesmo split, ele tem um Academy Player, né? Porque o Scary, ele tá vindo do Academy, ele não era antes do CBLOL, entendeu? Então, é uma coisa, é uma coisa difícil, né? É uma coisa difícil. Se você olhar, Minerva, tem o Zezeka, Nia e Croc. Vários coreanos estão mal também, eu concordo. Quando eu olho a gameplay do Croc, eu falo, putz, ele tá mal. Quando eu olho a gameplay do Nia, eu falo, putz, é da INTZ, tadinho. Quando eu olho a gameplay do Zezeka, eu falo, putz, é da INTZ, tadinho. Mas, ele também não é muito bom. Quando eu olho pro Yuri, sendo que ele já passou por aqui antes, e a gente sabe o nível de gameplay dele, eu olho e falo, putz, ele tá no Roli Nelson. Ele veio aqui só pelo Roli Nelson, tá ligado? Porque, o que que vocês, não tô dizendo que é o caso do Yuri, mas, o que que vocês podem pensar aqui? Vamos supor, eu sou pro player, né? Tenho ali, vamos supor, poucos seguidores no Twitter e não consigo viver da minha imagem. Pra minha região, talvez eu não seja mais tão bom. Mas, e se eu for pra uma região pior do que a minha, que me paga bem? Eu preciso ser campeão lá? Sendo que talvez eu aposente em um ano, em dois anos? Eu não preciso. Porque eu posso ir ali, faço um contrato de um ano, né? Depois eu vou ser engenheiro, vou ter um trabalho normal. E eu preciso vencer? Não, eu só vou dar uma farmadinha. Tipo, teve um coreano especificamente, eu não citarei nomes, né? Mas teve um coreano que... É porque se eu falar... Ele me falou, ele me falou. Eu não vou jogar mais muito tempo de pro player, né? E na minha região as coisas estavam difíceis, então eu vim para o Brasil. Ele me falou isso. Não era o Trap, não era o Trap. O Trap, ele era novinho. O Trap tinha 17, 18 anos, entendeu? O Trap, ele quer continuar sendo pro player até o infinito. Mas teve um pro player que ele me falou. Mano, eu não tenho muitos anos competitivo. Eu estou vindo para cá. Claro, ele não queria ser perdedor. Ninguém vem para cá querendo. Eu quero ser o pior do CBLOL. Eu quero trollar. Isso não. Ninguém vem para cá para isso. Isso é um fato, tá? Mas às vezes a pessoa está indo ali um pouquinho mais na surdina. Um pouquinho mais no off do off, entendeu? E, assim, não estou dizendo que, como eu falei, o Yuri seja isso. Mas é uma coisa a se pensar. Olha aqui. Ligo e pide a Yuri. Vamos ver o match history dele. Isso daqui foi tudo... Esse split? 5 barra 7. Esse jogo aqui, ele jogou muito mal. Esse jogo aqui, ele também... O KDA dele estava bom e você acha que ele tentou carregar. Mas a gente fez o VOD review. Ele jogou bem, bem mal. 3 barra 7. Mano, esse jogo aqui de 7, ele estava trolando propositalmente. Sério mesmo. Você aí, o seu elo, alumínio 89, você buildaria assim por 7, mano? Olha aqui a build. Virtude Radiante, GA, Titânica e Esterac. Você buildaria assim? Sim. Exato. Esse é o ponto. Você, alumínio 50, buildaria assim. E é exatamente por causa disso que um pro player não deveria fazer igual a um alumínio. Obrigado. Tá vendo? Obrigado. Exatamente isso. Esse jogo aqui de TF, eu lembro que também ele começou trolando, tá ligado? Ele deu uma intada nervosa nesse jogo aqui de TF, tá ligado? Depois, o time dele e ele começaram a indagar, né? Esse jogo aqui de Lee Sin, eu não vou nem falar nada. Lee Sin de Mal Mortis, Black Liver e Virtude Radiante. Esse jogo de Swain, ele pegou pelo Holly Nelson. Isso aqui foi o Holly Nelson Supremo. Esse jogo de Silas, ele também trolou. Tá ligado? A grande maioria ele trolou, mano. A grande maioria ele trolou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.